Medidas de Proteção Capítulo I das Disposições Gerais Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Por ação ou missão da sociedade ou do Estado. 2. Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. 3. Em razão de sua condição pessoal. CAPÍTULO II Das Medidas Específicas de Proteção Art. 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta lei poderão ser aplicadas isoladas cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Art. 45. Observada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. 1. Encaminhamento à família, ao curador, mediante termo de responsabilidade. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 3. Requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. 4. Inclusão em programa oficial ou comunitário, de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. 5. Abrigo em entidade. 6. Abrigo temporário. Título 4. Da política de atendimento ao idoso. Capítulo 1. Disposições gerais. Art. 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio de conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Art. 47. São linhas de ação da política de atendimento. Políticas sociais básicas previstas na Lei nº 8.842. 2. Políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitarem. 3. Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 4. Serviços de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. 5. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos. 6. Mobilização da opinião pública, no sentido de participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso. Capítulo 2. Das entidades de atendimento ao idoso. Art. 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução, emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso, conforme Lei nº 8.842. Art. 48. Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto a um órgão competente da vigilância sanitária e conselho municipal da pessoa idosa, e, em sua falta, junto ao conselho estadual ou nacional da pessoa idosa, especificando os regimes de atendimento, observado os seguintes requisitos. Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização, de longa permanência, adotarão os seguintes princípios. 1. Preservação dos vínculos familiares. 2. Atendimento personalizado em pequenos grupos. 3. Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em casos de força maior. 4. Participação do idoso nas atividades comunitárias de caráter interno ou externo. 5. Observância dos direitos e garantias dos idosos. 6. Preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Parágrafo único. O dirigente da instituição prestadora de atendimento ao idoso responderá, civil e criminalmente, pelos atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas. Art. 50. Constitui a obrigação das entidades de atendimento. 1. Celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento das obrigações da entidade e prestação de correntes do contrato, com respectivos preços, se for o caso. 2. Observar os direitos e garantias de que são titulares aos idosos. 3. Fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação o suficiente. 4. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. 5. Oferecer atendimento personalizado. 6. Diligenciar, no sentido de preservação dos vínculos familiares. 7. Oferecer acomodações apropriadas para o recebimento de visitas. 8. Proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso. 9. Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer. 10. Propiciar assistência religiosa, aqueles que desejarem de acordo com as suas crenças. 11. Proceder ao estudo social e pessoal de cada caso. 12. Comunicar à autoridade competente de saúde toda a ocorrência de idoso portador de doenças infectocontagiosas. 13. Providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania, aqueles que não os tiverem, na forma da lei. 14. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis recebendo os idosos. 15. Manter arquivo de anotações, onde constam data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereço, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições e suas alterações, se houver edemais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Inciso 16. Comunicar ao Ministério Público para as providências cabíveis a situação de abandono moral ou material por parte de familiares. Artigo 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviço ao idoso, terão o direito à assistência judiciária gratuita. CAPÍTULO 3. Da Fiscalização das Entidades de Atendimento Artigo 52. As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos conselhos do idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Artigo 53. O artigo 7º da Lei nº 8.842 passa a figurar com a seguinte redação. Artigo 7. Compete aos conselhos de que trata o artigo 6º desta lei, a supervisão com acompanhamento à fiscalização e avaliação da Política Nacional do Idoso no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. Artigo 54. Será dada a publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. Artigo 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos às seguintes penalidades, observado o devido processo legal. Artigo 54. As entidades governamentais, a advertência, b afastamento provisório dos dirigentes, c afastamento definitivo dos dirigentes, d fechamento de unidade ou interdição do programa. Artigo 54. As entidades não governamentais, a advertência, b multa, c suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas. d interdição de unidade ou suspensão do programa e proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público. Parágrafo 1º. Havendo danos aos idosos obrigados a qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá ao afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do programa. Parágrafo 2º. A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos. Parágrafo 3º. Na ocorrência de infração por entidade de atendimento que coloque em risco os direitos assegurados nesta lei, será o fato comunicado ao Ministério Público, para providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Parágrafo 4º. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o idoso e as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade.